Olá, ouvinte, bom dia, seja muito bem-vindo ao Atualidades desta sexta-feira, 17 de maio de 2024. Foi nesta data, em 1990, que a OMS, Organização Mundial de Saúde, retirou a homossexualidade da lista de doenças psiquiátricas, criando o Dia Internacional contra a Homofobia, data em que celebra a diversidade e fortalece a luta contra o preconceito. Antes, em 1973, a homossexualidade deixou de ser classificada como um transtorno, quando foi excluída do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Atualidades, em sintonia com você. Ouvinte, a discussão sobre a regulamentação das redes sociais está em voga em todo o mundo. Agora foi a vez da Associação Internacional de Rádio Difusão cobrar a aprovação de leis que regulamentem a atividade nas redes sociais. Essa associação representa 17 mil emissoras nas Américas do Norte, Central e do Sul. Preocupação que faz sentido, né? Porque as gigantes digitais deixam a coisa correr solta. As plataformas argumentam que sua função se assemelha às empresas de telefonia. Daí, não devem ser responsabilizadas pelos conteúdos que circulam pela rede. Enquanto isso, emissoras de rádio e TV seguem uma legislação duríssima. São responsáveis pelo que divulgam e respondem judicialmente por isso. Sem dizer que o conteúdo produzido por essas empresas são veiculados livremente pelas redes sociais, sem que haja uma contrapartida das plataformas digitais. Ou seja, as plataformas se apropriam desses conteúdos da televisão, do rádio, da imprensa, sem pagar nada. O assunto exige celeridade, mas, aqui no Brasil, o nosso Congresso travou a aprovação do projeto de lei que trata da regulamentação das plataformas digitais. Bom, eu estou na estrada desde quarta-feira e, passando aqui pela região Beraba, Sacramento, sintonizei uma emissora que estava retransmitindo à Rádio Câmara, de Brasília. A pauta era a audiência com o presidente da Anatel, tratando exatamente da regulamentação das plataformas e redes sociais. Ouvia atentamente as falas dos nobres deputados. Preocupação de um, sugestão de outro e até a fiscalização por parte do Ministério Público foi sugerida, né? Para coibir aí a veiculação de fake news. Quer dizer, o Ministério Público ficaria responsável pela fiscalização das plataformas e o que sai pelas redes sociais. Fiquei ouvindo aquele debate por quase uma hora e meia. E sabe qual a conclusão da audiência pública com o presidente da Anatel, ouvinte? Nenhuma. Nada. Enfim, os deputados não estão levando adiante esse tema que continua travado no Congresso. Uma coisa é regulamentação, né? Outra é se meter em liberdade de expressão, o que pode comprometer a democracia. Agora, o governo também abusa, né? Quando propõe um projeto de lei que ficou conhecido como o PL da Globo, que propõe a taxação de serviços de streaming e redes sociais, mas isenta a Globoplay. Os deputados Wellington Prado e Dandara, aqui de Uberlândia, deram seus votos favoráveis a esse projeto. Mas a oposição esperneia no Congresso contra a sua aprovação. Atualidades. Conexão Política. Bom, falando em Dandara, hoje a deputada petista lança sua pré-candidatura à prefeita de Uberlândia. Os organizadores da campanha dela prometem um grande evento, né? Como foi a do Leonidio Bolsas, do PSDB, do Caporezo, do PL e Paulo Sérgio, do Progressista. Por mais que Caporezo e Dandara digam que a eleição municipal não será polarizada, eu aposto o contrário. Os dois serão medidos pela régua de suas trajetórias políticas. Um escorado por Bolsonaro e a outra pelo presidente Lula. No caso da Dandara, ela será muito cobrada pela desastrosa administração de Gilmar Machado e pelas ações do governo petista, que ainda não convenceram, como nos velhos tempos. Ela sabe que vem chumbo, mas diz estar tranquila. Em campanha, tentará desviar-se desses torpedos que serão disparados pelos seus adversários. A deputada é vice-líder da bancada petista na Câmara Federal. A pré-candidatura de Dandara será lançada oficialmente logo mais, às seis da tarde, na Acrópole. E ela já avisa, se ganhar, vai fazer uma gestão participativa, inclusiva e democrática. Então é isso, ouvinte. Uberlândia chegará em outubro dividida em quatro forças. Dandara vem com o apoio do PT de Lula, Caporezo do PL de Bolsonaro, Leonidio PSDB com o apoio de onze partidos e também do senador Cleitinho e o Paulo Sérgio com dez partidos e o reforço do prefeito Odelmo Leão e do governador Romeu Zema. Briga de cachorro grande, ouvinte. Prepara o coração. Forte abraço para você e bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto